Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Erika e esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora, leitura atemporal para o signo de escorpião. Pessoal, a leitura é geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês, vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa, e vejam também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhem para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô, e na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp para quem desejar fazer leitura particular. Escorpião, o seu arcano maior para abertura de portais aqui é a Roda da Fortuna, Arcanjo Miguel. A Roda da Fortuna encerra um ciclo, começa um novo, mas fala das mudanças, a roda girando aqui, as mudanças começando a acontecer. Ai, ciclo, tudo é ciclo. É, gente, nossa vida é feita de ciclos. Tudo é um ciclo. O dia começa e termina, é um ciclo. É, ah, eu não vejo mudança nenhuma. Vocês já ouviram falar que as mudanças, muitas, a maioria das mudanças da nossa vida só acontece quando a gente age, né? Quando a gente se move. Quando a gente faz. Sentar e esperar não é uma opção. É fazer você ver a vida passar, e não você viver a vida. Eita, escorpião. As montanhas, mantenha-se firme. Aqui fala de perseverança, de insistência e persistência. A montanha não é um reto, uma reta. Você vai subir, depois vai ter uma descida. Você vai subir de novo, vai ter, né, os obstáculos, vai descer. E por aí em diante. Mas por que que você tem que aguentar firme? Porque são os desafios que a gente tem que enfrentar. Que não são poucos. Tudo tem que ser um momento certo. Às vezes você acha que tá chegando, acontece alguma coisa que você cai. Você levanta e continua. Por isso você tem que se manter firme aqui. O eremita recui, recarregue-se. A necessidade de dar uma pausa ou de analisar, buscar entender, se fortalecer principalmente, tá? É se nutrir, gente. Não é só o físico, tá? Também fala do espiritual, do emocional. Fortalecimento aqui em todos os sentidos mesmo. Pra superar aqui. Pra enfrentar é um grande desafio. Escorpião. Escorpião. A sacerdotisa. Revelações. Introspecção. Buscando aqui conhecimento. Autoconhecimento também. É... Encontrando, tá? A sacerdotisa sempre fala de revelação, de uma porta, algo, se abrindo. Sabe aquela... Porque não é só oportunidade. Sabe quando é aquela... Vou falar que é a ideia mágica também. Que é aquela... Quando vem a revelação... Ah, é isso que eu tenho que fazer. Ah, agora eu entendi. É por esse caminho que eu tenho que seguir. Porque fala de ouvir sua intuição. Escorpião. Cinco de ouros. Aqui fala de escassez. Falta. Que fica pra trás, viu? Porque aqui vocês podem ver que nessa imagem tá só o cachorrinho. Não tem mais ninguém. Lá dentro tem a luz. Aqui é uma luz que acende pra na vida de vocês, viu? Saindo de uma situação difícil, realmente. De falta aqui, de... Pra muitos é muito material, tá? De faltar em todos os sentidos, sabe? Daquela situação difícil. Você fala, nossa, eu não sei o que fazer. Ó. Onde você realmente não sabe o que fazer. Você vê sem saída. Não enxerga. A possibilidade do que fazer aqui. Ou não enxergava, né? Pagem de paus. E aí vem uma ideia de verdade. Aqui... É aquela ideia X, sabe? Quando você fala assim, nossa, é o que eu falei antes. É isso que eu vou fazer. E aí, vocês mudam a vibração. Olha isso, gente. É o as de ouros. De não saber o que fazer, pro agora eu sei o que eu vou ter que fazer. Eu vou ter que aproveitar essa oportunidade que tá se abrindo pra mim, na minha frente. Porque o as de ouros fala de um caminho aberto. Aqui é um portal, gente, ó. Que se abre. Vocês agarrando essa oportunidade com unhas e dentes. Escorpião. Vocês saindo aqui de uma situação muito difícil. É... Na sua vida financeira, material, profissional. Vocês não estavam enxergando uma saída. E agora vocês têm essa saída, ó. Quatro de espadas. O descanso. Por isso o elimito aqui. Recue, recarregue. Você é o quatro de espadas. É o momento de você se nutrir. Descansar. Se fortalecer. Porque vem coisa ali na frente, né, gente? Vem muita coisa. O nome de espadas. Essa oportunidade... Vai te favorecer tanto que vai tirar das suas costas um peso muito grande. Porque aqui fala de ansiedade. De preocupação. De não conseguir dormir. De ficar remoendo horas e horas. E assim... Não consegue dormir. Porque... Você fica tentando achar uma saída e não consegue. Uma grande ideia. Uma grande oportunidade. Vai tirar vocês, né? Vai... É... Não é vai livrar. Vai tirar vocês de uma situação muito ruim. Difícil mesmo aqui. E a roda... Por isso que a roda gira aqui, ó. A roda gira. É a oportunidade que vocês vão aproveitar. E com isso vocês vão mudar aqui a vida de vocês, ó. Dez de espadas. Finaliza aqui tempos muito difíceis. Uma situação muito desgastante. Esgotamento mental mesmo. Nove, dez de espadas. Sabe quando vocês falam? Nossa, agora precisava muito da ajuda dos universitários mesmo. Quando o Silvio Santos... Olha o louco. Vocês vão ter a coragem aqui pra começar uma coisa. Não sei o que que é, tá? Se é um trabalho. Se é vender algo. Se é trabalhar com outra coisa que vocês não faziam. Vocês vão ter a coragem aqui de começar uma nova jornada. É um grande passo. Por isso que se chama o salto de fé. Porque é a coragem de começar algo que talvez vocês nunca tivessem nem feito. Sabe? Exemplo. Tá, gente? Não é pra todo mundo. É um exemplo. Vocês vão começar. Vocês trabalhavam com uma coisa X. Comida. Vamos supor. Né? E... E agora vocês vão trabalhar com... De repente alguém te deu uma oportunidade de trabalhar com mídia digital. Que agora é tudo digital. Agora é tudo internet. Agora é tudo rede social. Enfim. E você fala. Nossa, eu não sei nem mexer com computador mais. Que tudo ficou tão... A mão com celular, né? Que até o... É lógico. Muita gente trabalha com notebook. Computador. Mas assim. Pra muita gente é obsoleto. O computador. Aí você fala. Caramba. Eu vou voltar a trabalhar. Né? Vou trabalhar com isso. Nem sei mexer. Nem sei ligar. Vocês vão aprender. Vocês vão conseguir. Vocês vão encararar. Gente. Isso é um exemplo. Tá? De repente pode ser vice-versa. Vocês vão sair de uma... De trabalhar com... Com algo, né? Mecânico. Digital. Enfim. E trabalhar com comida. Por que não? São vocês agarrando a oportunidade de verdade. Pra sair dessa situação difícil aqui. Tem escorpião. Tem escorpião. De paus. Não só pode ser uma ideia. Como pode ser uma mensagem. Ó. O enforcado. Você sai aqui de uma situação... Estagnada. Onde vocês... Não estavam enxergando... Nada. Onde vocês estavam presos... Limitados. Onde... É... Vocês não viam realmente saída. Vocês não estavam enxergando a luz no fim noturno. Vocês não estavam enxergando o que fazer. E agora vocês conseguem... Ver... Com outros olhos. Vocês conseguem ter... Uma outra perspectiva. Mas eu já repito. De novo. É um grande desafio. E vocês vão ter que encarar. Escorpião. Seis de copas. Deixando algo aqui no passado. Né? Eu acho que... São muitas lembranças. Não sei. Pode ser uma saudade. Rainha de paus. Que fala da atitude... De liderar. De fazer. De colocar a mão na massa. De ir lá e falar... Eu vou fazer e ponto. Certo ou errado eu fiz. Porque faz parte dos desafios aqui que você vai ter. Cavaleiro de ouros. Devagar e sempre. Tá gente? E com calma. Um passo de cada vez. Não adianta ter pressa. Os enamorados. Que fala de escolhas. Aqui... A gente tá falando de escolhas. O caminho que você vai escolher. Né? O que você vai escolher fazer. Escorpião. Raposa. Não se precipite. Não seja ansioso. Faça as coisas devagar. Pense bem. Planeje. A solução. A porta que se abre. A oportunidade que vocês vão ter. E fala de mudança, tá? As flores. São presente da espiritualidade. Coisas boas. É algo bom mesmo que chega. A casa. Trabalho, gente. Ah, a casa pode ser o lar. Sim, gente. Tá tudo interligado, né? Você trabalha. O dinheiro entra. Portanto, melhora a situação no seu lar. Também. Ai, nem tudo é dinheiro. Tá bom, gente. Tá bom. Então tá, né? Tudo fala aqui que a situação tá difícil por causa realmente do dinheiro. Né? O navio. Aqui fala de mudanças. De algumas pequenas viagens. De repente alguns de vocês vão trabalhar viajando. Não sei. Mas aqui fala de movimento. Das coisas mudando realmente. De repente muitos aí até mudando de casa, hein? Até mudando de casa. Ó. Saindo da estagnação. Realmente as coisas começando a movimentar. E aqui fala de segurança. Trazendo segurança pra vocês. Vocês seguros e seguras aí. A carta, mensagem e comunicação. Pode trazer documentos, contratos, venda e compra. De repente vocês vão trabalhar com venda e compra de imóvel. Imóvel. Não. Imóvel. É. Casa, apartamento, enfim. Aqui o coração que fala de felicidade, né? Vocês radiantes aqui, felizes. A serpente. Fala de renovação, transformação, de cura. De empoderamento. O caixão. Finaliza aqui, encerra. Muita coisa difícil, tá? E realmente aqui vocês passando por uma grande transformação. É uma vida nova. Pra muitos de vocês, ó. E próspera. Graças a Deus. Que os anjos digam amém. Ó. O trevo. Aqui fala de pequenos obstáculos. Pra muitos de vocês devem ser aprender. Esse algo novo. Começar a fazer. É os desafios aqui que vocês vão ter que enfrentar. Escorpião. Aqui é a sua chance de sair de uma situação muito difícil, tá? Vejo que aqui, pra grande maioria, é no profissional, no financeiro material. E vocês vão se agarrar, vão agarrar essa oportunidade com unhas e dentes aqui, tá? Porque é a oportunidade de vocês mudarem a vida de vocês. Eu espero que faça muito sentido. E que dê tudo certo. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, compartilhem. Gratidão.